Tá se achando demais, só que não é pra tanto Foi até legalzinho, mas não pra ficar te amando E espalhou pra geral que ia só me iludir Mas se enganou, o especialista tá aqui Você rodou, você rodou E quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou Você rodou, você rodou E quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou Quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou Tá se achando demais, só que não é pra tanto Foi até legalzinho, mas não pra ficar te amando E espalhou pra geral que ia só me iludir Mas se enganou, o especialista tá aqui Você rodou, você rodou E quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou Você rodou, você rodou E quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou Mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou E não tomou cuidado se queimou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto